Fala comigo seus viciados em agulhada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tá tudo em paz aí, cara? Tá tudo certinho? Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar de uma novidade com exclusividade aqui do canal do pai, né rapaziada? Vocês estão ligados? Desde sempre, desde 2018, 2019, eu tenho feito esse papel de repórter investigativo da dança das cadeiras do meu maromba, pois é. E venhamos e convenhamos, né? O pai tem praticamente 100% de acerto, rapaziada. Aquilo que eu cravei realmente aconteceu e por isso o pai tem aí um pouco de moral para estar falando sobre esse assunto aqui com vocês. E a novidade que eu vim trazer para vocês aqui hoje é essa, rapaziada. Rafael Brandão, Marcelo Rossi e Fábio Giga farão parte da mesma empresa a partir do dia de amanhã. E detalhe, eles serão anunciados ao fim do dia. Informações com exclusividade, vou conversar um pouco mais com vocês sobre isso. E eu espero que você assista o vídeo até o final para não perder nenhuma parte e entender todo o raciocínio, fechou? Já deixa aquele like para o pai, se inscreve e ative as notificações. Vamos me ajudar a bater 20 mil e vem comigo que eu vou contar tudo para vocês. Bora lá! Pessoal, só fazendo a indicação desse produto fantástico aqui para vocês, rapaziada. Pasta de amendoim, sabor chocolate branco, isso aqui é uma loucura, velho. Isso aqui é uma loucura. Calorias bem baixinhas por poção, então você consegue adequar a sua dieta sem a menor dificuldade. E cara, cuidado, porque eu tenho certeza que isso é tão gostoso que você vai querer estar comendo aí um pote desse de meio quilo por semana. Então, se puder, garante dois, que eu também tenho certeza que sua mãe, sua irmã, sua esposa, sua namorada vai tomar um dos potes de você, porque é incrível. Então, acessa o link aqui, site da Growth, cupom ICA, o cupom mais bolado do Brasil, para te dar os maiores descontos no site, fechou? Vamos cair de cara no tema, rapaziada. Não esqueçam de me seguir no Instagram, arroba o culturismo DC. E eu estava em viagem, né, rapaziada? Eu estava viajando, cheguei agora, tirei o óculos, está aqui ó, óculos, carteira, a chave da moto, está tudo aqui. Eu cheguei e vim direto para o PC gravar. Por quê? Porque eu recebi uma ligação, tá aí, eu pedi até para que registrasse eu nessa ligação, para dizer para vocês o seguinte, Rafael Brandão, Marcelo Rossi e Fábio Giga serão apresentados na mesma empresa a partir do dia de amanhã, por volta ali das 18 horas eles serão apresentados por essa empresa. A empresa em questão teve grandes baixas aí no seu número de atletas, né, atletas muito importantes acabaram deixando a empresa, e a empresa meio que está tentando uma reformulação, né, rapaziada? Tem se mexido aí no mercado, tentar trazer algumas pessoas aí para dar aquela força, né, subir a moral, levantar o hype da empresa, e consequentemente fazer todo o trabalho de marketing em cima desses caras. E falou em marketing, né, você liga logo ao Fábio Giga, que é o cara que tem uma fanbase absurda, Rafael Brandão, um cara consolidado aí no bodybuilder, né, e também tem sua fanbase enorme, e o Rossi, né, o menino cavalo, o cavalinho aí amado por todos. E é o seguinte, rapaziada, por que essa informação chegou até mim? Porque, cara, o Rafael Brandão não vai sair de Curitiba para ir para São Paulo à toa, né? Eu acho que vocês concordam comigo que lá o Brandão tem uma vida muito, muito boa, anda de carro bom, mora numa casa boa, tem um puta centro de treinamento para fazer seus treinos, e ele não iria sair de lá para vir para São Paulo sem motivo algum. Pois é, e o motivo da vinda do Brandão até São Paulo foi fazer os conteúdos ao lado do Horse, do Giga, para que eles sejam apresentados numa mesma empresa no dia de amanhã, ao fim do dia, rapaziada. E aí vocês podem dizer, pô, Rigão, deixa de enrolação, velho, fala qual que é a empresa, e aí é que mora o único problema desse vídeo, rapaziada. Vocês sabem, né, eu sempre digo, confiança é uma parada muito importante nesse meio, você não pode quebrar confiança com ninguém. E a minha fonte, que me ligou, disse o seguinte, Rigão, só vou pedir uma coisa, mano, não solta qual que é a empresa, não. Eu digo, pô, velho, aí é foda, né, eu sempre cravo a empresa lá e etc. Pô, velho, mas dessa vez eu não queria, velho, é por isso. E deu seus motivos, eu fiz, sabe de uma coisa? Eu tenho praticamente 100% de acerto em tudo que eu trouxe, desde Ramon na Integral, não sei se vocês lembram, mas eu fui o primeiro cara a trazer a notícia de que o Ramon foi lá e assinou o contrato com a Integral, né, inclusive tomei um hate absurdo naquele vídeo, e depois, em um vídeo seguinte, a galera veio me pedir desculpa, né, então acertei o Ramon. Na época em que o Renato foi pra Max, eu também fiz aí aquela busca por informações e trouxe Sardinha na Integral, ou seja, vários dos atletas que hoje estão em seus times eu consegui a informação e trouxe com exclusividade pra vocês. Porém, rapaziada, dessa vez eu vou ficar devendo pra vocês qual vai ser a empresa que o Brandão, que o Horst e que o Fábio Giga farão parte do mesmo time, certo? Vou ficar devendo, mas digo pra vocês, fiquem ligados porque eu vou postar na minha comunidade, no YouTube aqui, também vou postar no meu Telegram, que inclusive vocês têm um link aqui na descrição, ó, lá no Telegram eu soltei. Na hora que eu terminei a ligação eu botei lá, rapaziada. Novidade, Brandão, Giga e Horst no mesmo time, exclusividade, vai ser bomba aí no meu marumba. Soltei lá, tem meus grupos no WhatsApp, vocês têm todos os links aqui na descrição. Por quê, rapaziada? Por confiança, certo? Não quero quebrar essa confiança, não vou revelar aqui qual que é a empresa agora, mas pra um bom entendedor, meia palavra bracha, já vai entender qual que vai ser a empresa que os caras vão estar aí representando o mesmo time. Fechou, rapaziada? Então é isso. Anotem, amanhã, ao fim do dia, por volta das 18 horas, Giga será anunciado na mesma empresa de Brandão e Marcelo Rossi, fechou? Então é isso aí, beijão no coração de vocês, fiquem ligados porque amanhã tem novidade aí no meu marumba. A empresa foi deteriorada, por assim dizer, tá tentando uma reformulação e provavelmente aí a chegada do Giga, Brandão, Horst e essa galera toda junta vai dar uma reformulada legal. Galera, grande abraço pra vocês, beijo no coração e até o próximo vídeo. Valeu!